É galera, vai começar um grande clássico cara, clássico das antigas aí ó, de um lado o time do gigante e de outro lado é time do Novo Neymar ou o time do Segue o Jogo cara? E aí o Alad? Eu só jogo, só joga? Só joga e fala o básico, mas peraí, é time do Novo Neymar? Por favor vem cá, não, 10 empate, né? Segue o jogo, tá de sacanagem cara, por favor com você cara, vai jogar nesse aqui, tem que honrar, tá? Tá, eu vou bater a caixa com os caras ali, você acha que eu quero perder pros caras? O negócio é o seguinte, quer jogar, você acha que eu quero perder pros caras? Para de caguejar, tá nervoso, porque você nem vai jogar, você nem vai jogar, você nem vai jogar, você nem vai jogar A cabeça aqui vai deixar no chão, é caixa, o jogo é só caixa, eu só, eu só, eu quero perder, eu quero perder, mas não vai ser o último que eu vou perder não O que é isso aqui cara? O que é isso aqui? Hã? Minha avó não lavou, olha aqui Lá na frente, não precisa dar muito bote não, só para a pressão, a gente vai jogar no 2-2, entendeu? 3-1, 3-1, só para com isso aqui ó, a tática é o seguinte ó, não vamos dar a bola pra eles, vamos ficar com a bola, no momento você já vai lá e caixa, beleza? Ficar aqui ó, o meu pai e você aqui atrás, eu vou ficar um pouquinho mais na frente e ele vai disparado lá só para dar aquela contenção Caduzão, voa, grita com o time, você vai chegar aí então, vamos embora e para cima deles, se aquele dia vocês perderam de 10, nós perdendo de 9, hoje já melhora, então vamos embora É galera, de um lado é 11 né cara, não é 10 e faixa É de 11 e 100 faixas também né, porque Calma aí cara Aqui tem que entender que não tem a bolha de 6, a bolha é nossa, porque aqui é nós Tem que abrir! Ai 서로 Autoriza o árbitro, já ta o bolinho ja com ela ali ó, Ho Vai Sai com a bola momento Vamos lá, Boriban Já ta o Caduzão, Caduzão, que ta cais Foi lá no russão, laqueceu Jogo é esse final de semana Al экономia V Team GO garbage slash time do cego jogo cara Vamos ver ai em, vamos ver Ta com ela Foi nada, segue o jogo Foi nada não, segue o jogo Não prendeu Aqui eu sou justo Você vai tomar amarelo Eu sou justo Prendeu a bola ali, bola do time do gigante Está valendo Galera, deixa nos comentários aí quanto vai ficar essa partida Quanto vai ficar essa partida Agora, jogou no Novo Nóia E jogou no goleiro Novo Nóia Tentou barrar o Grismanzinho ali Vamos lá, Caduzão Quase acertou o câmero aqui Vamos lá, Bolivinha Está com ela, Bolivinha O jogo por enquanto está estudado As equipes estão se respeitando Jogou na Ladson A Ladson com ela Fingiu que ia deixar bater Meu Deus do céu É, já faz 1x0 1x0 para a equipe do Cego Jogo A Ladson meteu um caixa ali Que só Deus Já está o camisa 10 O time deles ali, Vitinho Agora vamos ver Ele falou que vai segurar o jogo Vai segurar o jogo 1x0 E jogou no Novo Nóia Queimou no Novo Nóia ali Vamos lá Agora, Caduzera Vai do Gigante Jogou no Vitinho Vitinho calma e posturado Vitinho com ela Olha, tentou o passo Sobrou no... Ah, o Grismanzinho, rapaz É, tirou o Vitinho Tirou o Vitinho Agora Caiu no Bolivinha Bolivinha com ela Agora Jogou a Ladson A Ladson Jogou a Trivela no Pepe Sobrou no Novo Nóia Ajeitou para o Pepe Ganhou o Pepe Enrolou Agora Está com ela Limpou Novo Nóia na marcação Esse Novo Nóia aí É um dos maiores marcadores A parte bateu Fora E vamos lá, hein Caduzera Caduzão com ela Jogou no Gigante Gigante jogou no Pai do Gigante Zé Eduardo Jogou no Novo Nóia Ih, queimou, hein Queimou Deu o tapo Perto do Bolívia Perto do Bolívia Vamos lá, hein Agora Jogou Gigante Dominou o Gigante Teitou o chapéu Jogou o Novo Nóia Dominou Novo Nóia com ela Jogou ali uma batata no Gigante, cara Uma batata assada no Gigante ali O Novo Nóia Vamos lá Está com ela Agora A Ladson A Ladson Ó, ó Aí não brinca não, Ladson Que o menino é perigoso, cara Novo Nóia Jogou Bolivinha Está com ela Bolivinha Para fora Para fora Jogou no Gigante Partiu Buscou Vai jogar no Nóia Jogou no Nóia Jogou no Nóia Agora contra-ataque, hein Agora contra-ataque Voltou O Pepe cortou ali Eu nem vi a jogada Jogou Pai do Gigante Novo Nóia Corre, Novo Nóia Pelo amor de Deus Ó, Novo Nóia Agora Ó, reverso Reverso Vamos lá Está com ela Jogou reverso ali Vamos lá, Grismanzinho Tentou Tira, Grisman Bola Bola, time do Gigante Vamos lá Jogou Cara, o Novo Nóia Está se destacando, cara Encostou no canto ali Ficou E vamos ver, hein Agora Pepe A bola saiu ali Bola, circunferência para fora Bola do time Do Gigante ali Saiu A bola saiu, cara Claramente eu vi que a bola saiu, cara Quem está roubando, cara? Amor de Deus, gente Ó, vai cruzar na área Lançou na área Pai do Gigante Olha o gol Nossa, meu Deus do céu Perdeu a chance Está com ela Agora Jogou A Lyson Cruzou No Pepe Liram Bola do time do Gigante Pegou no Pepe por último Pegou no Pepe Ah, lá já vai ser Anulado Anulado Pegou claramente No Pepe lá, cara Você está roubando Você está roubando Não está roubando, não Vamos lá Ó, jogou no contra-ataque No Bambapê Ih, voltou o jogo para trás Vamos lá, hein Está com ela Agora Jogou No time do Gigante Agora Pisou Vamos ver Zé Eduardo Jogou no Vitinho Vitinho vai experimentar Agora Vê com ela Vai experimentar Jogou no Gigante Agora Vai bater Na travessão Tira Batal Batal Bola do God Bola do time do Gigante Onde o mundo é karekin ALINA Pelo cheiro que ela te viu Contar no toque é ele Ó Vou dar uma liga bala do presidente Já vai ver o que está Anulou meu gol Cara Ó Claramente a bola saiu Tá valendo o jogo 1x1, hein? Tá 1x1, tá equilibrado, hein? Jogo equilibrado Ó, bola do time do gigante Bola do time do gigante Cara, a gente percebe que segue o jogo e começa a ficar sem chão, hein? Começa a ficar desequilibrado o time Vamos ver Novo Neuer, tá com ela Caduzeira, calma e posturado Olha que passe pro Vitinho Meu Deus do céu 2 contra 1 Agora Normal, segue o jogo Segue o jogo, Vitinho Jogou no gigante Agora, jogou no Zé Eduardo Agora é contra-ataque, hein? Agora, olha lá, Edson Com ela Olha lá, Edson, bateu! Deus do céu Ele pegou fora da área Ele pegou fora da área Fora da área Dois toques aí, cara Vamos lá, hein? Segue o jogo, vai Escanteio Jogou Agora Ó, vamos ver Jogou com a mão Limpou Vamos lá Pediram o Vair ali, hein? Pediram o Vair Tá com ela Tá com ela Olha lá, Edson Tá com ela Olha o contra-ataque Meu Deus Sobrou no Bolivinha Bolivinha bateu Agora Tá com ela Contra-ataque Contra-ataque agora Vamos lá Jogou Gigante Tá com ela Gigante Jogou no Vitinho Novo Neymar Defendeu Novo Neymar Defendeu Agora Pepe Little Pepe Little Pepe Little Tentou o passe Olha o gol Escorregou Olha lá, Edson Bateu o bumbum no chão E vamos ver, hein? Agora Três contra dois Três contra dois Gigante Agora Pedalou Jogou no Gigante Tira Little Pepe Little Pepe Deu tapa na frente Agora Não saiu Não saiu Cruzou Tira Novo Neymar Tira Novo Neymar Lateral Lateral Já bateu Bolivinha Bolivinha Com ela Agora Tá com ela Bolivinha Buscou espaço Tentou Vamos ver, hein? Time do Gigante Verso time Segue o jogo Jogou no Little Pepe Little Pepe com ela Agora Ele jogou Olha lá, Edson Olha lá, Edson Tira Caduzão O Caduzão Tirou, hein? Novo Neymar Na marcação Opa Deu um beijo Na ladinha ali Deu um beijo Suado na ladinha E agora Tá com ela Jogou Time do Sego Jogou Olha o Pepe de cabeça Defendeu Não vai, não vai Errou Bolivinha E acabou o primeiro tempo E vamos começar O segundo tempo Aí Pai do Gigante Jogou no Novo Neuer Agora Pai do Gigante Tá com ela Vitinho Pai do Gigante Concentrado Posturado Jogou no Gigante Gigante com ela Agora Tá com ela Buscou espaço Vai bater Bola saiu Pegou na tela Pegou na tela Olha A bola Não pegou na tela Não pegou na tela Qual são as regras São o juiz justo Pelo amor de Deus Gente Agora Olha que tapa Já devolveu Olha o Gigante Bateu Gol Gol 2x1 2x1 Novo Neymar Tá desolado Vamos lá Agora 2x1 Esse jogo 2x1 Tá o Little Pepe com ela Pepe Little Jogou Agora Bolivinha Tá com ela Fez o passe Para a Ladson A Ladson Bateu 2x2 2x2 Gol validado E vamos lá Tá com ela Novo Neuer Jogou no Pai do Gigante Devolveu no Gigante Agora Zé Eduardo Busca aproximação Jogou no Novo Neuer Novo Neuer Com ela Pediu a aproximação Do Vitinho Dominou o Vitinho O câmera atrapalhou Um pouquinho Novo Neuer Tentou o drible Sobrou Novo Neuer Tentou dar o passo Acabou errando Tá com ela Bolivão Então ela Bolivão Agora Partiu Bateu Saiu O Aladim O Aladim saiu da jogada O Pepe pensou antecipadamente E agora Olha o contra-ataque Jogou no No Pai do Gigante Ali Zé Eduardo Tá com ela Fez o passe Do Vitinho Olha o Vitinho sozinho Tentou o drible Dribrou bonito o Vitinho Agora O Novo Mbappé Sobrou Olha o Aladim Jogou no Pepe Tira Zé Eduardo Sobrou no Boli Boli vinha Vitinho Marcando pressão ali Galera Olha como o Vitinho Deu o chapéu Agora Sobrou no Gigante Meu Deus Teitou o drible Saiu de dois Bolivão Jogou no Pepe Pepe Moreno Jogou no Aladim Aladim Concentrado Mosturado Meu Deus Eu vi Eu vi Bora pegou no Vitinho Vamos lá Bateu o lateral Tá com ela Pepe Little Deu uma enroscada Tá com ela Agora Pepe Little Segue o jogo Jogo equilibrado Até aqui Bolivinha Fez o passe Pro Pepe Little Agora O Grismazinho Vai chegando Meu Deus Jogou no Aladim Agora Bolivão O time começa a girar Segue o jogo Mantém a posse da bola Gente Que jogo Galera Que clássico Teitou o passe Sobrou no Novo Neuer Novo Neuer Perdeu a bola Novo Neuer Tá com ela Agora Jogou no Vistinho Nas costas É só fazer Vitinho Novo Neuer Defende Vai jogar no Grismazinho Jogou a bola No Grismazinho Grismazinho Jogou errado No Gigante Agora Tá com ela Vai bater Bateu Opa Pernalte Bateu na mão Do Grismazinho Que? Fora da área? Fora Fora da área Aqui ó Que dois toques aqui O que? Eu não vi cara Eu tive que consultar Dois toques Fazer um favor Vamos lá Vai querer barreira Goleiro? Vamos lá Dois toques Valendo Sobrou Bateu No Aladson Tá com ela Agora Bolivão Bolivão Com ela Agora Bolívia 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 Cocô Aladson Bateu Gool 3 Para o Cego Jogo 2 Para a equipe Do Gigante A equipe Do Gigante Reclama que foi Pênalti O VAR Não deu o pênalti Mas vamos ver 3 a 2 O jogo Tá bitinho com ela Jogou Gigante Para o Gigante Novo Neuer Calma e postura Como joga Esse Novo Neuer É um dos melhores Zagueiros Dessa geração De Youtubers Vamos lá Tá com ela Gigante Agora Jogou Olha que passe Intercepta Grismanzinho Agora Saiu Jogou Chega o jogo Chega o jogo Saiu a bola Eu tava longe Eu não vi Onde eu tô Onde eu tô Que isso Gente Os caras não respeitam o juiz Vamos lá Tá com ela Novo Neuer E aí queimou Queimou Grismanzinho Olha Deu o passe Para o Gigante Deu o passe rápido Agora É só fazer Nossa Perdeu A jogada Bitinho Era só dar o tapa Agora Com ela Bolivinha Cortou Bolivinha Bateu Na trave Foi goleiro Ou a trave Goleiro Vamos lá Tá com ela Jogou Agora A Ladson Botou o corpo ali Botou o corpo a Ladson Bateu E foi embora Jogou no pé Porque passe No Ladson Agora Bolivão Vai fazer Gool O time Deu cego o jogo 4x2 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 Cara Vamos ver Será que vai ter reação Já tá com ela Time do Gigante O time Tava perdendo de 2 gols de diferença Agora tem que Vai no passe do Gigante Só fazer Meu Deus Agora Cortou Vai fazer Errou O novo O novo Mbappé Errou Fica desesperado O novo Mbappé Jogou no Ladson Agora A Ladson Fez o passo no Pepe A câmera não tá nem pegando Por causa do sol Pepe Vamos virar o jogo Jogou no Bolivinha Saiu a bola Vamos lá Vamos lá Jogou Pai do Gigante Dá com ela Pai do Gigante Agora 4x2 o jogo Vitinho Jogou Zé Eduardo Vai bater Bateu de trivela Deu Deu O novo Neymar Agora Bateu Deu Deu O novo Neymar Jogou Agora Dá com ela Meu Deus do céu O novo Neymar salvou ali Salgou que seria um golo Olha que caneta Tirou Tem a tua caneta Bola Bola Não é nada Que acabou o jogo Acaba o jogo 4x2 para a equipe Do cego jogo Roubado O herói tá lá Novo Neymar Dois Aí gigante O que você tem Dessa partida Eu acredito no meu time Até o final Eu não vou Os caras se enganam O juizão Não faz nada Foi pênalti lá também Suiz aqui Sassari Cara Destaque pro novo Neymar Nessa partida Você tem alguma coisa a dizer Não Você vai falar Você é reserva Se você jogou Anulou meu gol Entendeu Eu já não faço gol E quando eu faço Acabou o vídeo Eu já não faço gol